Olá, como vocês estão? Espero que esteja todos bem, com a graça de Deus. Aqui é Adriana Oliveira, criatura aqui do canal Ateliê de Crochês. Tô passando aqui pra mostrar pra vocês uma encomenda finalizada, né? Aí, essas aqui são as cores que eu utilizei. Eu utilizei o laranja. Tá parecendo a cor real desse laranja, mas é um laranja mais pro lado, assim, do tom de cenoura, não tem? É, aí eu utilizei esse aqui, número 6, ele é da marca da Eco Brasil. Eu utilizei esse verde aqui, ó, esse verde bandeira pra tá fazendo as minhas folhinhas. E esse aqui pra tá fazendo os detalhes. Esse aqui é um salmão, mas um salmão bem, bem, uma cor bem viva. Não é a cor real que tá aparecendo aí no vídeo, mas ele é bem lindo. Aí, a cliente me pediu pra tá fazendo essas cores. A cor predominante é esse laranja aqui. Já fiz um dele nos tons de verde Jade com laranja. Aí, é o mesmo modelo. Aí, eu fiz e utilizei esse aqui. Aí, eu utilizei a minha agulha 3,5 da Círculo pra fazer as minhas peças. Agora, eu vou tá pesando aqui pra vocês, pra vocês verem o peso, né? Peso de um tapetinho, 471 gramas. Dois tapetinhos, 953. O meu jogo completo pesou... 1,582 gramas. Ó, tá vendo aqui que eu usei só pra fazer só esse aqui. Essa carreira de ponto baixo na cor salmão. Então, a cor que eu mais gastei foi essa aqui, né? Nesse tom de laranja. E esse jogo vai ter aplicações aqui, ó. Aí, eu fiz, né? As minhas florzinhas, que são essas aqui. Olha que linda. Essa aqui é a flor viciada em crochê. E eu fiz essa folhinha aqui. Fiz quatro. Um é um pra cada tapete e duas pra forçadeira, né? E fiz os botõezinhos também. Aí, mas eu quis trazer pra vocês aqui sem... Sem o peso das aplicações. Eu vou tá pausando o vídeo aqui pra mim tá abrindo o jogo pra mostrar pra vocês. E esse foi o modelo. O modelo retangular, bico rendado. E ficou assim. É, não tá parecendo a cor real, mas ele é um modelo bem lindo. E aqui eu fiz diferente, aqui no cantinho, ó. Em vez de colocar ponto alto com picô, eu coloquei ponto baixo e picô. Pra ele não ficar tão grande, né? O bico. Fica mais proporcional ao tapete. Aí, fiz dois tapetinhos. Os tapetinhos mediram 72 de comprimento por 40 de largura. Ficaram um tamanho bem bom. Maior que o último que eu fiz, um tom de verde jade. E eu fiz dois, né? Esse aqui é um tapetinho. Aí, eu fiz mais um, ó. Do mesmo tamanho. E fiz a passadeira conforme a cliente me pediu o tamanho, né? Que ela não quer uma passadeira muito grande. E me pediu pra que fizesse com um metro. Essa aqui passou de um metro um pouco, mas não foi tanto. E ficou assim. Aqui, ó, na... Usei esse ponto mesmo tradicional, esse ponto aqui. Ai, gente, esqueci o nome desse ponto aqui. Mas aqui, é só procurar no YouTube aqui, é... Tapete retangular, bico rendado. E vai aparecer várias videoaulas e você pode caçar videoaulas que se adapta com o seu ponto. Aí, aqui, ó, tá vendo? Eu fiz aqui com um ponto baixo pra ele não ficar aquele grande. Aquele bem grandão, sabe? Que fica. Aí, eu fiz assim, ó. Pra não ficar tão aqui, né? No grande. Pra ficar mais juntinho com esse. E ficou assim. Aí, aqui eu fiz ponto baixo, ó. Carreirinha de ponto baixo na outra cor. E pra fazer o ponto, ó, fui pegando só na correntinha de trás. Pra ele ficar assim, desse jeitinho. Aí, as minhas flores... Vou fazer mais ou menos assim, né? Aqui. Com essa flor pra cá, uma pra cá. E esse botão no meio. Assim. Igualzinho o outro verde jade. Que tem. Aí, agora, eu vou tá aplicando, né? Aí, vai ter outra lá. Tá vendo? Vai ficar mais ou menos assim. Aí, eu vou tá colando pra vocês. Vou tá colando, né? E mandando foto pra cliente. Mas eu quis vir mostrar pra vocês também, ó. Que fica perfeito sem aplicação. Olha a lindeza dessa passadeira. Ficou muito perfeito. Muito lindo mesmo. Eu fiquei apaixonada nesse modelo. Não é um modelo econômico, gente. Vocês viram aí. Mas também não é tão... Gastão, né? E fica lindo. Fica maravilhoso. Nessas cores, então... Ficou perfeito. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem todos com Deus. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.